Olá, olá pessoal! Estamos voltando aqui com o segundo bloco do nosso programa, do programa Mystic Fair Brasil. Nesse segundo bloco eu estarei recebendo um querido amigo, que eu conheço já há bastante tempo, que, enfim, mora no meu coração e tem um trabalho maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o Nelson Basoli. Tudo bem, Nelson? Tudo bem. Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, meu. E ele vai falar sobre um tema muito interessante, gente. Um tema que vocês fiquem atentos, peguem as dicas, coloquem em prática, porque vai dar resultados maravilhosos na vida de vocês, que é a energia orgônica. Ele vai explicar exatamente o que é essa energia. O nome é meio estranho, meio esquisito, lembra alguma coisa de órgão, né? A gente fica meio confuso. Ele vai explicar o que é essa energia orgônica e como trabalhar com a energia orgônica, que é nada mais, nada menos do que você captar a energia vital, a energia, né? E canalizar ela pra algum propósito, alguma coisa, enfim, que você queira trabalhar. E ele vai falar melhor do que eu, porque eu sou amador nesse tema, mas ele conhece profundamente o tema. E se você quiser fazer a sua pergunta, aí do ladinho da telinha tem o chat, onde você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu e-mail e mandar a sua pergunta pro Nelson, que ele vai ter o maior prazer de responder. Então, no decorrer da entrevista, eu tenho certeza que surgirão dúvidas, você pode mandar suas perguntas pro Nelson tirá-las, pra gente entender melhor o que é a energia orgônica, que é exatamente a pergunta que a gente vai começar, Nelson. O que é a energia orgônica? Então, ok. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. A gente não pode falar de energia orgônica sem falar em Reich, né? O William Reich foi um estudioso extremamente eclético, que nasceu em 1897, morreu em 1957, sob algumas condições muito desfavoráveis pra um cientista, né? Morreu preso e nos Estados Unidos por pesquisas. Mas, isso é uma outra história. E ele desenvolveu vários tipos de equipamentos e várias técnicas, inclusive psicoterapêuticas, que já não é de minha competência entrar. Mas, a parte de equipamentos orgônicos é uma coisa que eu gosto. Não sou um experto absoluto, mas gosto de pesquisar e gosto da criação desses equipamentos. A energia orgônica é uma energia que já existe no mundo todo. E na Índia se fala o nome de prana, na China usa o chi, que é utilizado também, eu como acupunturista utilizo através dos meridianos, que fazem os tratamentos. A energia que os havaianos usam de mana, no Japão é o chi, e a gente conhece como energia vital. Então, a nomenclatura pouco interessa, mas a relação que ele fez, de onde nasce essa energia, que é o mais interessante. A energia orgônica vem da palavra orgástica, né? Que vem de orgasmo, de fato. Então, por quê? Porque é a energia que o ser humano, é a energia mais poderosa que o ser humano consegue produzir por si só. Ou seja, não é a bomba atômica que ele tem que fazer combinações de elementos, ele gera essa energia. E através da geração dessa energia, ele consegue canalizar essa energia para alguns propósitos. Então, a gente vai ver aqui alguns equipamentos que podem ser criados para geração ou captação dessa energia e direcionamento dela. E também, como que o ser humano pode utilizar-se dessa energia no dia a dia. Entendi. Então, a gente vai, como você gostaria de conduzir aqui a entrevista, porque eu falo pouco. Sim, né? Eu também falo muito. Então, é uma beleza. Para que a gente possa estabelecer uma sequência aqui de comunicação. Então, essa energia vital é possível eu captá-la, armazená-la e direcioná-la, certo? Sim. Então, existem alguns equipamentos e algumas maneiras de nós fazermos isso. Exatamente. Tá. Em realidade, essa energia existe em nós, através, em todo o espaço, passa por nós. Nós conseguimos, através até de treinamento, fazer a captação, a ampliação dela dentro do nosso organismo mesmo e o direcionamento. Muitas vezes, em algumas práticas, muitas delas relacionadas a religiões, muitas delas relacionadas a um aspecto místico. Por exemplo, a gente tem o reiki, que utiliza dessa energia. A gente tem a energia que atravessa nossos centros bioenergéticos, que é o chakras, que também é essa mesma energia. Existem os messiânicos, por exemplo, que fazem o jorei, os cristãos que fazem posição de mãos e assim por diante. Mas é a mesma energia. O que nós vamos agora ver são alguns equipamentos que o William Reich desenvolveu para fazer, literalmente, a captação dessa energia e dimensionar essa energia, que eu acho que é o mais interessante. Que, basicamente, são dois materiais. São dois materiais. Que é. Você trouxe aqui algumas coisas para nós exemplificar. Isso, trouxe sim, para mostrar para vocês. Então, fiquem de olho e anotem aí, porque ele vai dar algumas dicas, inclusive, do que vocês podem, de como vocês podem criar esses aparatos, esses aparelhos, para captar essa energia e também aprender a utilizá-la para direcionar. Então, as caixas, que ele vai mostrar daqui a pouco, os aparatos para trabalhar com essa energia, eles são feitos de, basicamente, dois materiais, que são... Então, os materiais que se é utilizado para fazer a captação, é o mais importante, a gente vai dividir em dois segmentos. Como se faz a captação da energia orgânica? Porque ela está em todos os lugares, todos os ambientes. A captação é feita única e exclusivamente através de material orgânico. O que é material orgânico? Nós somos material orgânico. A madeira é o material orgânico. Então, o algodão é o material orgânico. Então, esses materiais têm a propriedade de armazenar essa energia que passa, essa energia vital, orgânica, ou o nome que vocês queiram dar. Mas, basicamente, como a gente está falando de energia orgânica, vamos colocar o nome dela. Essa energia orgânica que nos circunda é captada por esses materiais. Então, você pode utilizar, por exemplo, um pano de algodão, esse pano de algodão mais industrializado também. Só que ele não pode sofrer... Esse daqui eu trouxe que é uma coisa bem simples e barata. Esse daqui é o pano que a gente usa como pano de chão. Pano de cozinha, né? Pano de cozinha, né? Aquele pano de chão que é o saco de farinha que eles fazem o alvejamento. Ele tem uma traminha um pouco mais aberta, mas ele é mais barato em contraposição ao brinco, que também é de algodão, mas é um pouco mais caro. Então, vamos falar do primeiro equipamento? Vamos, vamos. O primeiro equipamento que eu vou mostrar para vocês, que é uma coisa bem interessante, é uma caixa orgânica. Então, se a gente fala que quem capta a energia orgânica é a madeira, logicamente essa caixa tem que ser feita de madeira. Então, aqui nós temos uma caixa que é uma caixa super simples. Está vendo? Nós temos aqui... Essa caixa tem 30 por 40 de largura, 40 de altura e 50 centímetros de profundidade. Ela tem que ter uma medida específica ou não? Não. É que a... É porque fica mais fácil para você acondicionar algumas coisas aqui dentro. Entendi. No caso dessa daqui, ela é feita para um propósito de demonstração, né? Então, dentro dela vai ser colocado, por exemplo, frutas e tudo mais que a gente quer manter. Uma maçã. Uma maçã, por exemplo, que você quer manter por muito tempo. Então, você pode até fazer uma caixa e fazer o teste. Coloca uma maçã aqui dentro e deixa uma fora durante, sei lá, 30, 40 dias, por exemplo. Você vai ver que a que estiver aqui dentro, assimilando a energia orgânica, vai se manter como nova. Porque a energia orgânica, ela tem essa capacidade de preservação. Preservação. E tem uma outra característica também, que é curativa. Entendi. Porque ela vai restabelecer o equilíbrio da nossa energia. Então, ela tem uma capacidade curativa. Tanto é que o William Reich, ele desenvolveu caixas orgânicas grandes para tratamento de câncer. Onde a pessoa ficava lá durante meia hora, 40 minutos. E a partir daí, sim, ele recebia os benefícios dessa energia. Então, a pessoa precisa de uma caixinha assim. Uma caixa de madeira. E essa caixa de madeira, então, vai fazer a captação da energia. Na parte interna dessa caixa, a gente coloca o material também de captação. No caso, o material orgânico aqui, no caso, é o saco de algodão. Poderia ser um algodão mesmo, de verdade. Poderia ser algodão in natura, inclusive. Saco de estopa. Saco de estopa. Sem problema. O problema do saco de estopa, como eu já havia lhe falado, que a trama dele é um pouquinho a mais. Então, ele absorve e retém menos energia. E, finalizando a parte interna, a gente vai utilizar o que eu vou falar agora para vocês, que no vídeo parece espelho, mas não é. É uma placa de metal. Esse metal, no caso, o pessoal usa para fazer calhas. Chapa, né? É uma chapa de metal. De metal. A gente coloca ela, porque ela vem tratada, justamente para não enferrujar. E é colocado dessa forma. Isso é feito em todas as superfícies da caixa. Toda revestida. Toda revestida. Ou seja, ela vai começar com madeira, vai ter o elemento de algodão aqui dentro e terminar sempre em metal. Começa em madeira, sempre termina em metal. O interessante é que você pode potencializar ou amplificar essa energia colocando e intercalando outras camadas aqui dentro. Sempre na mesma sequência. Ou seja, madeira, algodão, metal. Madeira, algodão, metal. Madeira, algodão e terminando em metal. Quanto mais camadas tiver, mais está sendo potencializada a captação e o direcionamento dessa energia para o centro da caixa. Fazer uma caixa dessa é um pouco complicado de querer, né? É. A habilidade, alguns conhecimentos de mercenaria. E achar um marceneiro bom, né? Que faça. Não precisa fazer tudo, mas achar um marceneiro que seja bacana, que possa... Mas a pessoa poderia fazer, por exemplo, uma caixinha menor. Pode sim. Pode sim. Com papelão, revestido de palha de aço. Exatamente. Poderia ser algo menor. Pode sim. Pode tirar aqui. Pode. E também, além disso, eu sei que tem as mantas orgônicas. Exatamente. As mantas orgônicas, elas têm um uso mais prático, né? Isso. É uma manta que você pode fazer para colocar, de repente, num lugar do seu corpo que está doendo, na sua cabeça. Tem mantas, tem travesseiros, tem almofadas, tem um monte de coisa orgônica. E que você pode utilizar para ser um auxiliar no seu processo de cura. Se você tem, sei lá, um tumor, um câncer em alguma parte do seu corpo, você pode colocar a manta orgônica naquela parte. Se você está com dor de cabeça, você pode colocar a manta orgônica na sua cabeça e assim sucessivamente, não é? Exatamente. E como que a pessoa poderia fazer essa manta? Dá uma dica para a gente, Nelson. Tudo que é relacionado à energia orgônica tem que ser uma coisa barata de fácil acesso para todo mundo. Então, como eu falei, utilizando-se do saco de farinha, a gente pode utilizar ele e como a parte de captação da energia. E utilizar a malha de aço, a palha de aço, aquela que é mais fina, a gente não pode falar aqui do nome, né? É, o famoso bom brilho, gente. Aquele que a gente... Tem várias... Aleia as panelas, né? Várias outras... Vai ter outras marcas também. Também tem várias. Mas independe da marca, independe da marca, o efeito... O importante é ser de aço. É, a malha de aço. E que ela é... Não é tão dura, ela é mais flexível. Se faz, intercala-se e cobre-se ela com um outro... Tecido. Tecido também, de algodão. De algodão. Para justamente a gente não ter contato com o metal, porque pode provocar alguma irritação na pele e tudo mais, né? E o ideal é que seja de outra cor para você saber qual é a parte do metal, né? Então, aí pode fazer assim, uma cor, né? Uma cor do lado que tem o metal, para a gente sempre colocar. E se faz do outro lado uma outra cor para saber que é o lado da captação energética. A parte do metal é aquela que fica sempre no corpo. Que fica mais colada ao corpo, entendeu? Porque vai ver a captação pela parte orgânica e a parte metálica, a transmissão dessa energia. Na realidade, se a gente pegar o nome energia orgônica e você pegar os dois materiais do qual nós fazemos os aparelhos, os aparatos, para a energia, para a captação e a recepção, o envio da energia orgônica, a gente poderia dizer que é um material que tem um polo masculino e outro feminino. Exatamente. Não deixa de ser o grande rito, como a gente fala na Wicca, né? A união do masculino e do feminino que provoca a energia orgásmica. Essa energia orgânica. Então, mas eu creio que ainda tem um lado que eu acho que essa energia orgônica é uma energia feminina. Eu acredito que seja uma energia feminina porque é uma energia de geração, né? É uma energia que cria e promove o equilíbrio orgânico, né? E a gente utiliza-se dessa energia e se faz uso medicinal, inclusive. Não só terapêutico a ponto de manter o equilíbrio espiritual, mas o equilíbrio físico. Isso é extremamente importante, eu acho que deve ser bem divulgado para que as pessoas comecem a fazer utilização terapêutica dessa energia. Porque a utilização que se faz hoje em alguns psicólogos ou psicoterapeutas usam, são em suas psicoterapias, entendeu? O que é também muito interessante promovendo vivências em relação à utilização dessa energia. Mas a parte física é extremamente importante, não deixar a parte física não ser beneficiada também por essa energia que está aí. E é grátis e é limpa. Não paga imposto, né? Ecologicamente correta. Ecologicamente correta. Nós temos algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui pelo nosso chat. Você sabe que você pode enviar a sua pergunta para o Nelson através do chat aí do ladinho. É só colocar o seu nome, o seu e-mail e enviar a sua pergunta. Você quer aprender, você quer entender melhor como trabalhar com a energia orgônica, como trabalhar com os materiais? Manda a sua pergunta que o Nelson vai ter o maior prazer em responder. Nós temos algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui. O Massude, a Eliana Cabedo, o Luiz Cabedo, a Marisa, a Haná, o Guilherme, que estava falando aqui da pauta do nosso bloco anterior, dizendo que o programa hoje está muito show, está tudo muito interessante, muito lindo, mandando beijos, beijos para você também, Guilherme. Obrigado por estar aí conectado com a gente. E a Fernanda, a Laura, o Massude, que estou repetindo, o Lucas, que ele mandou antes. E o Massude, ele mandou uma questão para você, né? O senhor quer saber se essa caixa pode ser feita de MDF? O MDF, ele utiliza uma quantidade muito grande de aglomerante, ou seja, de cola. E a cola, ela vem de material derivado de petróleo, mas processado. O petróleo também de origem, ele é orgânico, né? É, na teoria... Quando ele é processado, ele entra na parte dos polímeros e começa a ser um isolante. Então, assim como a borracha é um isolante elétrico, a energia orgônica, ela tem características de transmissão de energia elétrica. Então, se usar o MDF, o MDF vai, de alguma forma, limitar essa condução. Então, não é interessante utilizar o MDF. O ideal seria utilizar madeira in natura. É que a gente fez aqui, inclusive, essa com compensado, para ficar mais fácil para as pessoas aqui que moram na capital poder fazer. Ele poderia lixar o MDF, por exemplo? Não vai adiantar. Não vai, porque é misturado, é a composição. É a composição do MDF que já é... Entendi. Já é com cola. Tá. Então, não tem como tirar. A Anitze Lemos, do Rio de Janeiro, ela está falando que está adorando o programa. Muito obrigada, ela está dizendo. E ela falou, agora, perguntinha básica. Para um tratamento de saúde, quanto tempo ou dias a gente deve usar uma manta dessas? Em realidade, até reestabelecer o equilíbrio que a pessoa tem. Só que o uso permanente não dá. Para você ter ideia, fora aqui do Brasil, nos Estados Unidos, já existem agasalhos orgônicos. Ou seja, você coloca ele e fica com ele... Aquele agasalho de frio, né? Com muito tempo de frio, você fica com bastante tempo. O que se utiliza, hoje em dia, é você fazer o uso intercalado. Você ter uma manta orgônica, você usar ela durante o dia, por exemplo, para tratamentos. Daí depende do tipo de tratamento que você necessita. Isso é usado bastante para cólicas menstruais, que as pessoas têm muito problema de cólica. Elas colocam a manta, ficam lá com 40 minutos, 1 hora com a manta. E daí deixa, passa 2, 3 horas, pode voltar até... Se não houve o equilíbrio. Provavelmente vai haver o equilíbrio e a pessoa vai passar a fase... Pode levar até na bolsa, né? Pode levar até na bolsa, né? Pode levar para o trabalho. Porque tem mulheres que sofrem muito com as cólicas no período menstrual. Então você enrola ali na sua bolsa, leva, na hora do seu almoço você coloca e vai passar o dia mais tranquilo. Exatamente. Agora existem outros equipamentos, como a caixa orgônica, que é feita para o tratamento das pessoas. Daí ela é gigante. Para entrar. Para entrar a pessoa, inclusive com uma cadeira de roda. Porque muitas pessoas têm e se beneficiam muito nos tratamentos de males da articulação com a energia orgônica. Então elas entram lá dentro e recebem essa carga de energia orgônica que elas fazem 40, 45 minutos por dia. É, e era isso que eu ia te perguntar. A energia orgônica, ela trabalha melhor em quais tipos de problemas de saúde? Há uma estimativa? Então, ela trabalha bem em todo tipo de desequilíbrio. Então, e eu, a minha especialidade é desequilíbrio físico, né? Lógico que tem os desequilíbrios mentais, que aí quem tem acesso mais eu indicaria os psicólogos, né? Mas é, na minha parte... Rachianos de preferência. Rachianos de preferência, lógico. A minha parte é justamente a parte física. Então, como eu trabalho com quiropraxia e tudo mais, os benefícios que a energia orgônica traz para quem tem dores de articulação, para quem tem dores lombares, para quem tem dores cervicais, né? Para quem tem dores de cabeça crônica, que é aquela que vem todo mês, ou nunca passa, ou no período menstrual, ou pré ou pós-menstrual. Então, tem pessoas, como eu também faço a parte de massagem crânio sacral, muitas dessas pessoas que têm essas enfermidades crônicas, fazendo a utilização dos equipamentos orgônicos, elas restabelecem um equilíbrio melhor e deixam de ter essas dores. O Antoine Fernandes, ele também está com a gente aqui, conectado. Muito obrigado, Antoine, pela sua participação. E ele está perguntando, eu tenho diabetes, qual seria a melhor maneira de utilizar a energia orgônica para tratá-la? A energia orgônica, ela pode, no caso dele, seria mais interessante ter uma caixa, né? Uma caixa para ele entrar dentro dessa caixa e restabelecer, de alguma forma, a dinâmica dos órgãos internos deles, que são responsáveis pelo controle de açúcar no corpo. Entendeu? Então, ele vai ter que receber uma carga grande dessa energia. Então, eu aconselharia ele ter uma caixa orgônica. Fazer uma caixa, se você acredita que tem aí, os CGs aí, o endereço, eu poderia passar para ele com as dimensões e as dicas para ele produzir uma. E também não sai tão caro. É, a Eliana Cabedo, do Rio, ela está perguntando. Pergunta técnica. Considerando que o ideal é a madeira maciça e só se encontra a tábua com largura de 30 centímetros, pode-se unir várias tábuas para fazer a caixa? E como seria essa união com placa de metal? Ou seria preferível unir com pinos de madeira? E se haverá venda de caixas orgônicas na Mishka-Ferro? Não sei, a produção ainda não entra nessa fase. É que nem os papiros, é manual, é difícil. Ela realmente notou detalhe. As madeiras, realmente, as tábuas são de 30 centímetros. No entanto, existem algumas tábuas, que daí fica um pouquinho mais caro, mas pode fazer a junção e colar uma na outra. Existem algumas tábuas que já tem o encaixe, macho e fêmea, inclusive macho e fêmea, para fazer o encaixe, geralmente eles utilizam para fazer pisos. E daí sim pode ser feito com elas. É uma sugestão. Olha só, pessoal, é um tema maravilhoso. Tem pessoas fazendo perguntas, perguntas e mais perguntas. Mas o Nelson vai estar na Mishka-Ferro dando uma palestra sobre energia orgônica. A palestra dele se chama Energia Orgônica. Sua captação, envio, equipamentos e aplicações terapêuticas. E a palestra acontecerá no sábado, no dia 9 do 10, às 13 horas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a energia orgônica, porque o programa é muito rapidinho, né? 25 minutos, cada bloco passa muito rápido e é um tema vastíssimo. É um tema que a gente ficaria até amanhã falando aqui. Então, o Nelson vai estar lá. Já agende, já coloca na sua agenda a data, o dia, o horário e vá assistir a palestra do Nelson. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Nelson, pode entrar em contato com ele. através do e-mail, que é nelsonbasoli, com dois Ls, arroba hotmail, ponto com. Ou pelos telefones de contato, 5611-9960. E também tem um celular, 9530-8571. Se você quer mais informações também sobre a energia orgônica, o Nelson trouxe dois livros que nós vamos mostrar aqui, que você pode conhecer um pouquinho mais. O primeiro é a função do orgasmo, do Reich, claro. E o segundo é a análise do caráter. E um terceiro também, que eu dinei, que eu não trouxe, que é a biopatia do câncer. Biopatia do câncer. Então, enfim, todos os livros do Reich são recomendadíssimos. E aqui você pode ter mais informações sobre a energia orgônica. Nelson, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço o convite. Olha, foi maravilhoso, pessoal. Só elogio a você aqui. E quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco. A Laura, a Eliane, a Uantoane, a Fernanda, a Anit, a Massoud, a Marisa, a Haná, a Guilherme. Enfim, Laura, todos vocês que estão aí conectados conosco. Eu e o Nelson estamos esperando você na Mística e Fé. Anote aí na sua agenda, dias 9 e 10 de outubro. E entre no nosso site para informações, www.misticaefé.com.br. Obrigado, viu, Nelson? Obrigado a você, Galvin. Um abraço. E, ó, para vocês que estão nos vendo, um super beijo. E até semana que vem. Beijos, cheio de energia orgônica. Cheio de energia orgônica. E não percam a reprise na segunda-feira, às 17 horas. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.